E dando sequência no nosso NPTV Notícias, porque por aqui a informação não para. E olha só, uma ocorrência policial, onde a Polícia Rodoviária Federal tirou de circulação mais de 150 quilos de maconha. É isso mesmo, gente. Isso aconteceu lá na cidade de Cornélio Procopio, no último final de semana. E você confere todos os detalhes comigo, a partir de agora, aqui na tela do nosso NPTV Notícias. Na última semana, dois moradores de São Paulo foram presos em uma ação da Polícia Rodoviária Federal, que aconteceu na cidade de Cornélio Procopio, aonde, em um ótimo trabalho, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de maconha. Esta situação aconteceu no início da madrugada da última quinta-feira, dia 8, por volta da meia-noite e 10, na BR-369, no município de Cornélio Procopio, onde a Polícia Rodoviária Federal tirou de circulação 155 quilos de maconha. A droga era transportada no porta-malas de uma caminhoneta importada Volvo CX-60. Ela portava placas falsas e tinha sido roubada no município de Araraquara, no estado de São Paulo, em agosto de 2022. O condutor da caminhoneta, um homem de 35 anos de idade e morador da cidade de Jaú, no estado de São Paulo, disse que pegou a droga em Guaíra, no estado do Paraná, e a levaria até Ribeirão Preto, também estado de São Paulo. Na ocorrência, ainda foi preso um homem de 33 anos, também morador de Jaú, no estado de São Paulo. Ele conduzia um Volkswagen Gol, fazia o tradicional serviço de batedor, que consiste em informar sobre eventuais fiscalizações policiais. Ambos os presos foram encaminhados, juntamente com os veículos e a droga, para a Polícia Civil de Cornélio Procopio. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de 5 a 15 anos de reclusão. Tá aí mais uma ocorrência policial que aconteceu na cidade de Cornélio Procopio. A Polícia Rodoviária Federal, em um ótimo trabalho, tirou de circulação mais de 155 quilos de maconha. É, e as principais informações de Cornélio Procopio e também de todo o Norte Pioneiro, você acompanha aqui na tela do nosso NPTV Notícias.